Boa tarde a todos, eu agradeço muito o convite, fico muito honrado aqui em estar aqui com essa oportunidade de mostrar esse trabalho aqui no Coloca. Eu vou falar sobre o espalhamento do Rama na escala NAM, eu sou o Gustavo Cansado, como foi introduzido aí, e eu vou tentar fazer um resumo da trajetória que nos levou a ter um certo sucesso em praticamente introduzir uma técnica que até uma década atrás era muito, muito incidente. Então eu vou começar aqui, como este é um coloco aqui para a pós-graduação, eu vou fazer uma breve introdução sobre o espalhamento Rama, para quem não teve contato. O espalhamento Rama é o espalhamento inelástico de luz, você incide luz sobre um material, pode ser uma molécula, um sólido, é ativo de material. Você tem a parte do espalhamento Rayleigh, sendo essa luz monocromática, grande parte do espalhamento é espalhamento Rayleigh, que tem o mesmo comprimento de onda da luz incidente. Mas você tem componentes que não tem o mesmo comprimento de onda, que nós chamamos essas componentes de espalhamento inelástico, são as componentes de espalhamento inelástico. E nós temos aqui, no caso, o espalhamento, o Stokes, quando o comprimento de onda é maior, o comprimento de onda incidente, no caso aqui seria a luz incidente verde, ele estaria na faixa de vermelho. E o antistokes, que é o azul. Vendo assim de uma maneira muito simplificada, o que nós temos no espalhamento Rama é basicamente a absorção da luz, onde você gera ali uma estação, um paraelétrico buraco. Essa estação, ela interage com o material e ela pode ou aniquilar ou criar uma outra estação nesse material. Isso pode ser eletrônico, pode ser magnético, pode ser nível de Landau, ou pode ser estado vibracional, que é o mais comum, que é o que eu vou trabalhar aqui hoje. Você pode criar ou aniquilar um estado vibracional no seu material. E aí, essa diferença de energia é exatamente a energia do ente, dessa estação que foi criada, no caso do Stokes, você, então, se introduz nessa nova estação ao material. Ou, no caso do ente, o Stokes, a luz que é espalhada, ela sai, o fóton, no caso, sairia com mais energia, que é exatamente essa energia dessa estação que foi aniquilada. Então, como eu disse, nós estudamos aqui, a maior parte são estágios vibracionais. Isso, interessante esse título do artigo original, do Rama, que foi um pesquisador indiano, que ele recebeu o prêmio Nobel em 1930, por medir o espalhamento do Rama pela primeira vez. E aí, ele usou como fonte de estação à luz do Sol um filtro, na região do Violeta, ele fez o espalhamento em um líquido, um líquido orgânico. E aí, ele, então, filtrou o espalhamento com um filtro verde e ele observou linhas ali que não eram da mesma frequência da luz incidente. E ele chamou isso de absorção negativa da radiação. Muito bem. Esse, então, ele recebeu o prêmio Nobel em 1930, pela descoberta desse efeito. E aí, eu queria chamar a atenção aqui, né, que teve um brasileiro que teve uma contribuição muito importante, né, que é muito conhecido de vocês. Eu gostaria de honrar aqui a memória dele, que é o professor Sérgio Corro, que foi, né, trabalhar no Bell Labs logo quando a tecnologia de laser, né, começou a se tornar acessível, né. E ele foi exatamente trabalhar com a aplicação, né, dos lasers na espectroscopia ótica, né, especificamente a espectroscopia RAM, porque o efeito RAM, ele é muito, o espalhamento é muito pouco eficiente, né, é um processo muito pouco eficiente, é uma perturbação de ordem alta. E ele, então, foi o primeiro a introduzir a questão da luz monocromática e polarizada, né, então, ele desenvolveu também, existe a anotação de porto, né, onde ele introduziu essa questão da polarização. É, e isso proporcionou um grande avanço, né, no estudo de materiais através da espectroscopia RAM, né, depois ele retornou para o MiCamp, né, e essa história vocês devem conhecer bem. Tem esse texto, né, na revista FAPESC lá, muito bom, sobre o Sérgio Porro, que é um brasileiro muito importante em termos de desenvolvimento aí da física em geral, né, especialmente na espectroscopia ótica. Bom, eu vou falar especificamente hoje aqui do espectro RAM do grafeno, tá, no caso aqui, como eu disse inicialmente, o que nós temos, né, esses picos, né, que são os sinais, né, de espalhamento RAM, são associados a modos normais de vibração, né, no caso nós temos aqui, o que a gente chama de banda 2D, que é associado a um fono totalmente cimétrico, tá, que é esse modo aqui, e esse aqui é o que a gente chama de banda G, que é um fono, que é um modo de estiramento mesmo, tá, ele é duplamente degenerado, eu vou falar um pouco sobre isso, e tem algumas bandas que são determinadas por desordem, né, esse modo aqui, ele é proibido em primeira ordem, ele está fora do centro da primeira zona de Briluã, ele é um modo que ele é proibido em primeira ordem, ele acontece quando você tem espalhamento de dois fomos, que é o caso da banda 2D, que é a segunda ordem, mas ele é ativado por defeito também, então ele aparece aqui em primeira ordem, né, com o que a gente chama de banda D, que é exatamente associada a essa questão do defeito. Nós temos essa questão de imagamento RAM, que é muito interessante, né, que hoje em dia essa tecnologia é mais acessível, onde você faz imagens, né, e cada pixel você coleta um espectro, tá, e você pode plotar, né, essas intensidades, né, em coisas desse tipo, e a gente vê, por exemplo, aqui a gente vê uma fita de grafeno aqui, né, que o UFM é esse aqui, onde a gente vai coletando espectros em cada pixel, e aí você vai e pode plotar lá intensidade, ou frequência, ou o que quer que seja, são imagens hiperespectrais, tá, a gente vê aqui que a banda que é induzida pelo desordem aparece exatamente nas bordas, né, é objeto de intenso estudo aí, tem uma literatura enorme sobre o estudo dessas bandas, e o motivo é o seguinte, esse espectro, ele é muito rico, tem muita informação, os fonos, esses modos vibracionais, eles têm uma frequência muito alta, né, assim, a frequência de vibração, por exemplo, o estiramento, né, no plano do grafeno é mais forte que o estiramento no diamante, então, assim, são ligações muito fortes, essas ligações do plano, né, como a gente já sabe do grafeno, então, as frequências são muito altas, então, qualquer coisa, qualquer pequena variação é detetada, né, a gente consegue detectar, e essas variações, essas mudanças no espectro, né, trazem muita informação, por exemplo, como eu disse, defeito, orientação cristalográfica, número de camadas, nível de dopagem, strain, deformação, né, dá para medir temperatura e quantidade térmica, tem efeitos de pressão também, sensores de pressão, ângulo de giro, quiralidade em nanotubos de carbono, né, tem o modo lá de inspiração radial, no caso dos nanotubos, que aparece lá mais em baixa frequência, no caso dos nanotubos também, tem toda uma história muito rica sobre se é semicondutor, ou se é metálico, o diâmetro dos nanotubos, dá para medir através da frequência do modo de respiração radial, então, assim, essa técnica, ela é, né, em termos de estudo de material de carbono, ela é muito rica, né, a literatura relacionada é enorme, né, e ela não para de gerar informações novas, né, dia a dia. Tem um problema aqui, porém, que é o que eu vou tratar hoje, que é o seguinte, o espalhamento rama, né, a microscopia ótica convencional, né, qualquer microscopia ótica convencional, ele tem um limite, né, de resolução espacial, que é muito forte, né, que é o limite de difração, e é aproximadamente metade do comprimento de onda da luz, né, é um problema intrínseco, é um problema físico, né, não importa quão bom é a sua lente, o seu microscópio, né, você tem esse problema, eu vou falar sobre ele, e isso, então, é um problema sério, né, em termos de microscopia ótica e, em consequência da espectroscopia também, né, que coisas menores, então, que 200 nanômetros, né, são muito difíceis de ser estudadas através de, com a resolução espacial apropriada, né, então, assim, quando eu fazia doutorado, a gente estudava nanotubro de carbono, com a espectroscopia rama, mas o maior problema era que o spot, né, do laser ali, em espectrão convencional, ele tem um micron ali de diâmetro, mais ou menos, né, mas aí você pode, hoje em dia, né, tem lentes, cada vez com focalidade, cada vez melhor, a gente pode chegar a até uns 300 nanômetros, né, mas, mesmo assim, não é o ideal para você estudar, né, escala nano, as coisas em detalhes. Bom, isso gera uma lacuna tecnológica, né, gerou uma lacuna tecnológica sempre, porque, como eu disse, aqui, aqui esse gráfico, aqui é um gráfico, ele é bem qualitativo, né, mas tem alguma ordem aqui, que é o seguinte, você tem técnicas diferentes, né, em que você tem informações, né, funcionais muito boas, mas com pouca, você tem técnicas com informação funcional muito boas, mas com pouca resolução, né, que é no caso, por exemplo, da ressonância magnética nuclear, o espalhamento rama, que você chega a um micron, né, então pouca resolução, mas você tem técnicas com informação topológica excelentes, né, como a microscopia, as microscopias, né, é claro que essas coisas escalam aqui, né, em diferentes direções, né, isso aqui é uma média, né, do que as coisas fazem, né, é claro que isso é muita informação funcional que você tira de STM, EFM também, mas é como as coisas, elas se situam, né, mas, assim, uma técnica que realmente tenha muita informação funcional, né, do nível dessas aqui, né, e conseguindo, né, agrupar essa parte de resolução espacial que tem as microscopias, né, ou eletrônica, ou de scanning probe, né, de varredura, é uma coisa que, assim, foi uma lacuna tecnológica durante alguns anos. E aí, o problema aqui, eu vou falar um pouco da física, dessa, da origem desse problema, né, que é o limite de fração, nós temos, assim, esse princípio de Aave, né, que, que, é, você não consegue, é, distinguir duas fontes pontuais, né, a uma distância que é menor, que é, mais ou menos, metade do comprimento de onda da luz, tá, aqui o, o alfa, que esse N, seno de alfa, é o que se chama abertura numérica, né, do seu, do seu sistema óptico, no caso aqui, da sua objetiva, né, é exatamente esse ângulo aqui, do foco, tá, o alfa, tá, e esse, o seno desse ângulo, vezes o índice de refração, é o que define a abertura numérica, então, você pode, por exemplo, aumentar o índice de refração, colocando o objetivo imerso a óleo, você pode aumentar esse ângulo muito, diminuindo muito a distância de trabalho, né, e você chega aqui, em números aqui, de mais ou menos 1.4, né, então, assim, você não consegue realmente ir muito além de lambda sobre 2, né, e o motivo, eu vou, eu vou colocar aqui o seguinte, no microscópio convencional, né, se a gente pegar, né, nos livros lá, de ótica, é, ótica geométrica, né, está bem definida aqui, essa ótica de raios, né, onde você tem, primeiro objetivo, você faz a ampliação na segunda objetiva, é, no, no, no eyepiece lá, né, e aí você consegue fazer uma magnificação de qualquer tamanho que você imaginasse aqui nesse desenho, né, o problema é que essa ótica de raios, ela só vale quando você está longe do comprimento de onda da luz, ou seja, esses tamanhos aqui envolvidos, né, não tem comparação com o comprimento de onda da luz, porque quando você começa a envolver, né, anteparos, né, e objetos que tem, né, a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da luz, você começa a ter efeitos de fração muito, é, é, acentuados, né, e esses, e aqui existe uma coisa que se chama, né, quando você passa por um obstáculo desse tipo, existe uma coisa que se chama a parte propagante e a parte não propagante, né, quando ocorre a difração, que eu vou falar um pouco sobre isso agora, né, e que é muito acentuada exatamente quando você tem o tamanho aqui, né, do seu obstáculo da ordem do comprimento de onda da luz, e aí aquela ótica de raios já começa a não valer, né, é, uma coisa que você pode fazer, né, exatamente se o seu objeto é desse tamanho, você usa um comprimento de onda menor, e aí você começa a minimizar essa questão, onda de fração, que é, né, uma coisa que a humanidade fez óbvia, e foi, ok, então, se você tem um problema de microscopia, de resolução espacial, devido a problemas de difração, e isso está relacionado à relação entre o comprimento de onda do, do, da sua sonda, digamos assim, em relação ao objeto, uma coisa que você pode fazer é diminuir o comprimento de onda, né, que é o caso da microscopia eletrônica, né, você usa elétrons que tem, é, 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 que tem esse poder, é, você acelera esses elétrons aí, de uma maneira, é, a dar muita energia cinética a eles, e aí você então, consegue comprimento de onda muito reduzidos, né, e aí, esse é o princípio, né, que leva a gente a ter resoluções, é, muito, muito melhores, né, na microscopia eletrônica, do que na microscopia ótica, né, então, assim, por exemplo, que tem esse poder todo de resolução espacial, que a gente conhece, então, que a gente tem aí, é, um parque de microscópios elétrons, muito bom. A outro caminho, que é a seguida, é o dos, das, das, das microscopias por variedura, né, onde você, no caso da FM, a gente tem um sistema de feedback, de controle de força, né, entre uma, uma sonda e uma superfície, no caso do, do, o tunelamento, a gente tem a corrente de tunelamento, que é, que é muito dependente dessa distância, né, entre, entre a sonda e a superfície, né, ele chega em escalas atômicas, aí, é, hoje em dia, também, a microscopia de força atômica, também, o desenvolvimento das sondas, do sistema de feedback, tá muito, avançado, e, você também consegue, escala atômica, né, e, esse é, mais ou menos, o caminho que a gente explora, hoje, tá, que é, basicamente, utilizar um sistema desse, de AFM, ou de ASTM, tanto faz, mas, a gente, usa mais o de AFM, e ilumina a ponta, tá, e a ponta faz o papel, então, não só, dessa varredura de topografia, mas, ela também auxilia a melhorar a resolução óptica, eu vou, e, o fato é o seguinte, é que, a necessidade, né, de se estudar as coisas, então, assim, você tem essas técnicas que, que, assim, buscam melhor resolução espacial, mas, é, existe ainda, né, aquela questão de você usar a microscopia óptica, né, usar a luz visível, você tem, isso é muito importante em termos de biologia, o estudo de estado sólido, a espectroscopia rama, fotoluminescência, e técnicas até mais, é, novas que, que a gente tem hoje, então, assim, melhorar a resolução espacial em, em espectroscopia óptica, é uma coisa muito fundamental, né, então, eu vou, eu vou explicar aqui agora, um pouco, é, mais detalhado, é, essa questão do, do, da razão, né, de nós termos esse problema de resolução espacial, eu acho, eu acho que é importante, é uma informação importante, que é o seguinte, analisando aqui uma, uma fonte, tá, em um plano em Z igual a zero, tá, analisando a evolução do campo elétrico aqui, numa certa, é, é, direção aqui, dada por Z, nesse, nesse esquema, tá, é, nós podemos representar, né, esse campo elétrico, essa evolução através, né, de, dessa representação angular, dos campos ópticos, tá, a gente trabalha aqui, no espaço aqui, de, de vetor de onda, né, do, do, isso aqui é a componente de corrier do campo, e aí, nós temos aqui, as, as componentes de, de frequência espacial, né, e, e a gente, então, estuda essa, essa propagação em termos de ondas planas. A questão aqui é, resolver a equação de Helmholtz, né, pra essa, pra essa, situação, tá, aqui a gente tá tratando do espaço livre, então, a equação de Helmholtz, e quando a gente aplica a equação de Helmholtz, nessas componentes, né, dessas integrais, tá, a solução, é, basicamente, as componentes, né, de, de Fourier, né, do campo, na, no plano da fonte, né, em z igual a zero, fez um propagador na direção z, tá, é, e aí, quando a gente substitui, então, essa solução da equação de Helmholtz aqui, né, nessa representação angular, a gente tem essa exponencial, aqui, né, com esse termo, tá, e esse termo KZ, é basicamente, o K², menos KX, mais KY², né, KX², mais KY², esse aqui é a questão, e o que é importante aqui, é que é o seguinte, é que essas ondas planas aqui, elas, não necessariamente, né, isso aqui tem que ser, é, um número complexo, é, essa que é a questão, é que, as componentes, as componentes, né, do vetor de onda, da frequência espacial, elas podem ser, assumir valores negativos, é, assim, é, basicamente, é isso, né, o KZ, né, que no caso, a componente, é, do vetor de onda na direção Z, né, ela é o K², né, que é 2K sublâmpico, K², menos, né, a soma das componentes na direção perpendicular, né, a direção de propagação, quando, né, essa, essa, você tem duas situações aqui, né, se esses dois K aqui forem menores, né, que, que o, o K², né, se a soma, se essa soma aqui for menor, que o K², esse, essa componente em Z, ela é real, tá certo? E aí, tudo bem, porque aqui a gente tem o I aqui fora, né, e aí essa componente aqui, ela é real, e aí fica o L elevado a I, KZ, né, KZ na direção Z, vezes o Z aqui, porém, então aí a gente tá nesse espaço aqui, né, na direção, quando a gente pega, né, na direção perpendicular aqui, no espaço de frequência especial KX e KY, né, nós estamos aqui dentro, nós chamamos isso aqui da, da, da parte homogênea, tá, do campo, só que é o seguinte, quando, essas componentes, elas não estão presas, né, dentro desse espaço aqui, elas podem, a soma delas, né, a soma dos quadrados, pode ser maior que o K, né, de fato, que o 2B sobre λ, né, e aí a gente cai nessa zona vermelha, né, que aí essa componente Z da frequência especial, ela fica imaginária aqui, e aí quando é colocada aqui nessa equação, isso aqui se torna uma exponencial decrescente, né, e aí vezes I aqui vai dar menos 1, e aí é exatamente o que, o que a gente tem, que é uma parte homogênea, né, que aí você tem uma onda plana, ou você tem uma parte, que a gente chama parte evanescente, que é essa parte que decai, à medida que você se distancia da fonte, e aí essa parte, então, ela, ela, a informação, ela fica bem presa ali, próximo da fonte, tá, então, é o que se chama a parte homogênea, que é a propagante, e a parte evanescente, de todos os vetores de onda que estão aqui, como essa coisa é evanescente, como tudo que tem esses vetores de onda maiores aqui, né, isso é evanescente, isso não chega, em geral, num, 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 num detector que está no campo distante, né, que nós chamamos de campo distante, que é onde essa onda, ela evanesce muito rápido, né, em 5 nanômetros, ela já evanesceu, e aí, como a gente perde essa informação toda, que está aqui fora, né, a fonte fica embaçada, né, basicamente é isso aqui, você tem, né, um delta K aqui, que está preso, né, é, que a, a raiz quadrada da soma tem que ser menor, que o vetor, que o valor nominal do vetor, de onda, que é 2P sobre LAN, né, e você tem toda essa parte fora aqui, que você não consegue, é, enxergar, como essa coisa está presa em 2P sobre LAN no espaço recíproco, né, o seu no espaço real, né, se você pegar, por exemplo, se isso aqui tiver uma distribuição gaussiana, de largura 2P sobre LAN, né, o que, o que propaga, né, no espaço recíproco, né, distribuição em K, no espaço real, essa coisa vai estar confinada em LAN sobre 2P, né, então, assim, no mínimo, né, então, assim, você não vai conseguir, se isso aqui fosse infinito, se o azul aqui fosse infinito, né, isso aqui podia ser um delta de Dirac, mas não é, você está confinado aqui dentro, então você tem uma largura mínima também, aqui, como você tem uma largura máxima, aqui, você tem uma largura mínima no espaço real, e aí a coisa fica borrada em LAN sobre 2P, considerando uma distribuição gaussiana perfeita, mas você ainda tem efeitos lá de geometria, né, e aí essa coisa, então, acaba caindo, nessa relação, o que dá mais ou menos LAN sobre 2, na melhor das hipóteses, tá, bom, então, basicamente, a coisa é a seguinte, existe uma parte considerável do espectro de frequências que não propaga, né, são as, 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 as componentes evanescentes, essas componentes é o que gera o que nós chamamos de regime de campo próximo, as propagandes, né, as componentes propagandes, elas atingem, são elas que atingem o detetor, mas essa, a ausência dessas componentes de campo próximo, deixa a imagem borrada, né, e o que gera a nossa perda de resolução espacial, então, por exemplo, aqui um nanotubo medido por AFM, e o espectro rama dele, o mapa rama dele, né, totalmente borrado, né, e o que a gente faz aqui no caso, é aplicar o conceito de antena ótica, e, é, que é exatamente, né, assim, um conceito bem fundamental de uma antena ótica, é essa propagação, é essa, é, troca de, de informação entre campo distante e campo próximo, tá, ela, 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 leva, né, ela pega a informação em campo próximo e ela transforma em radiação, ou radiação, ela transforma a informação em campo próximo, tá, é, e a ideia aqui é basicamente você chegar, então, é um objeto, uma antena ótica, que, que era esse canal, tá, pensando bem, então, assim, por exemplo, aqui numa microscopia ótica, isso aqui seria a formato do foco, né, que tá o nanotubo aqui dentro, você não consegue comprimir essa luz aqui, pelos motivos que eu, que eu acabei de explicar, né, existem componentes aqui que simplesmente não propagam, e aí essa coisa não tem como ser exprimida aqui, e aí o que a gente faz é colocar uma antena ótica, né, é, aqui que aumenta o campo muito localmente, né, e trabalha no regime de campo próximo, né, muito perto da fonte, então, ela gera realmente um filtro, né, de frequências espaciais mais altas, né, e transforma essa coisa evanescente em onda propagante, e aí, o seu resolução passa a ser exatamente o tamanho dessa anteninha, né, definido pelo tamanho dessa anteninha, né, então, por exemplo, aqui é a imagem de near field, de campo próximo, de espalhamento do rama em campo próximo, nós chamamos de terse, que é o tip enhanced rama spectroscopy, é a espectroscopia rama aumentada por ponta, onde a gente tem aqui sem a ponta, e com a ponta a coisa melhora muito, né, então aqui é legal, essa imagem, isso aqui foi feito em métodos, eles, é, fizeram uma modificação lá no grafeno, lá com o íon, é, bombardeamento de íons lá, e fizeram o logotipo do emeto, né, com, com defeitos lá na banda D, e esse aqui é o terse, né, medido, esse aqui é a imagem com focal, e aqui é o terse, medido com, com, a presença da ponta, né, então assim, um aumento muito grande de resolução, então, ele funciona, a maior resolução que a gente tem noção, não, não, a gente não atinge esse nível aqui, tá, hoje em dia, com as nossas pontas, mas assim, em STM, em ultra-alto vácuo, é, a turma começou, já conseguiu medir vibrações, é, de moléculas isoladas, né, que é uma coisa incrível, né, com resolução que sub-nanométrica, mesmo, tá, então o terse, ele, ele, ele chega a esse nível, tá, de resolução, de você medir, modos de vibração de uma molécula, você fazer imagem, de modo vibracional de uma molécula isolada, né, que é uma coisa realmente, é, quase que inacreditável, muito bem, é, essa ideia, ela, ela vem, só um contexto histórico aqui, ela vem de muito antes, né, assim, lá em 1928, onde tem esse, essa, essa carta, né, do, do, do Sint, né, do Einstein, onde ele fala, olha, eu tive uma ideia, que eu acho que dá pra fazer, é, uma coisa interessante, que é colocar, é, partículas, é, metálicas, que fariam um aumento local, né, de campo, né, e isso permitiria, é, fazer microscopia, óptica, né, em escala, é, bem menor do, do que o convencional, né, e, 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 essa carta explica lá a ideia, né, que é exatamente a ideia de, de fazer a, 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 a espectroscopia, ou a espectroscopia de campo próximo, tá, é, o primeiro teste foi feito, em 2000, tá, por um grupo suíço, lá no ETH, é, 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 o professor ZENOP, que é, é, um nome bem importante, aí na área, então, o primeiro teste comprovado, que a gente entende, que realmente tem lá, uma imagem, com resolução espacial comprovada, e aumento, é, em, data de 2000, tá, o primeiro teste aqui, da América do Sul, do Hemisfério Sul, que nós entendemos, e temos notícia, foi o que nós fizemos aqui, né, é, nós, é, um equipamento que eu vou explicar melhor aqui, daqui a pouco, e foi com esse tipo de ponta aqui, que é a ponta de etim químico, né, ponta de ouro com etim químico, e eu vou explicar como é que isso funciona agora, isso aqui é um nanotubro de carbono, esse foi o primeiro teste que nós conseguimos fazer, é, foi muito comemorado por nós aqui, nessa época era bem complicado, é, então, é, essa, a ideia dessas, dessas antenas, tá, que nós chamamos de efeito de, 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 lightning rod, ele é basicamente, tá, um efeito, realmente, de polarização, tá, do metal, tá, você incide luz, o campo elétrico, transversal, é, com uma polarização bem definida aqui, na direção, vou chamar aqui de direção do eixo, da ponta, tá, e aí esse movimento de cargas, gera exatamente uma polarização, uma, uma densidade de carga, né, polarizada desse tipo aqui, né, claro que oscilando na frequência do campo, né, que gera então, uma, uma concentração de campo muito grande aqui na pontinha, tá, e isso, então, causa esse aumento local de campo elétrico, esse é o efeito lightning rod, é, que é o, é o efeito de pontas mesmo, né, que a gente conhece, é, essas pontas eram feitas, como eu disse, por etching químico, o, o, o aproveitamento era muito baixo, assim, a gente fazia uma coisa do tipo assim, era uma coisa muito louca, assim, não, não funciona tão bem, igual o etching de tubistênio, é, o etching de ouro, ele é, ele é bem, bem pouco controlável, tá, então, assim, é uma coisa do tipo assim, de cada 100 pontas, uma dava aumento, uma coisa, assim, meio, é bem muro, um ponto de faca, né, depois surgiram essas pontas, que eram, é, uma coisa mais racional, tá, que é onde o pessoal pegava essas pirâmides, onde você faz etching no silício, etching químico mesmo, em substrato de silício, e aí cobria com ouro, aí o pessoal vinha com, veio com a cola, né, e puxava, né, puxa, e faz essa pontinha, é, coberta por ouro, né, e isso melhorou muito, tá, o aproveitamento, é uma coisa que dá pra fazer, é, assim, muitas de uma vez, né, e, e com a resolução boa, com uma boa reprodutibilidade, mas tem um problema nessas pontas, que elas não, não exploravam uma outra questão, que é, a, 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 essa, essa ressonância de plasma, né, localizada, tá, e isso é um efeito, assim, por exemplo, aqui, nem nanopartículas de ouro, né, à medida que você muda, né, o, 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 nanopartícula, você, é, muda, né, a, a ressonância, né, em que você, é, pode fazer, esse, esse, ativar esses modos, né, de, 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 localizados, né, e isso depende muito do tamanho da partícula, né, e a nossa ideia foi explorar um pouco esse efeito, na verdade, já existia algumas tentativas, por exemplo, de pegar nanorots, cilindrinhos desse tipo, e a ideia é exatamente essa aqui, né, de você fazer uma antena lambda sobre dois, é, muita gente tentou, né, colocar esses cilindrinhos, né, na ponta de, de, pontas de vidro, né, quando eu fiz meu pós-doc, né, a gente tentou isso muito lá em Rocher, colar esses cilindrinhos em pontas de vidro, mas aí eles derretiam, não foi uma coisa muito, muito eficiente de se fazer, não, mas isso funciona bem, né, os nanorots, você tem uma questão que o lambda efetivo, né, porque ele não é, claro, ele não é um condutor perfeito, então existe um lambda efetivo que é diferente, né, do, do lambda, realmente da, da radiação incidente, mas aí você polariza ele, faz uma antena lambda sobre dois, e a nossa ideia, né, isso foi, a nossa ideia foi fazer o seguinte, foi só, vamos pegar, então, a ponta de Etting, vamos, é fazer um corte com FIB, né, para tentar colocar um limite, né, nesses elétrons aqui, né, nos pasmos, na verdade, e tentar acionar esses modos de, de, de perfis localizados, né, a ressonância. foi feito, então, na época, o Tiago, já era tecnólogo lá no Inmetro, Tiago Vasconcelos, mas ele fazia doutorado aqui, com, com estudante de doutorado aqui no LabNS, é, o Tiago, então, começou a trabalhar lá no Inmetro, fazendo esses cortes no FIB, né, e aí, lá no, 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 no Titan, ele conseguiu medir, né, com os, esses, os modos localizados, né, de, 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 de plasma de superfície, tá, e conseguiu medir, inclusive, a dependência do comprimento com a frequência, com comprimento de onda ou energia, né, é, que seria apropriada para fazer, é, aquele modo localizado, então, com isso, nós conseguimos fazer, né, o ajuste certinho da luz incidente com a distância do corte, né, isso funcionou muito bem, teve, a prova de conceito foi muito boa, é, mas a gente, o problema, a gente ainda continuava, né, trabalhando com, é, essas pontas de Etting, né, e aí, a gente chegou nessa questão que essas pontas piramidais, elas eram muito boas, né, por motivos de construção, e essas pontas, nossas, elas começaram a funcionar muito bem, com a eficiência muito boa, mas elas têm esse problema, né, do Etting químico, não é reprodutível, né, então, nós, aí veio a ideia, né, de dar um passo à frente, e fazer uma pirâmide truncada desse tipo, né, é, e aí começou essa construção, que era basicamente fazer o Etting do Silício, parar, começar de novo, e controlar, né, agora essa pontinha, essa segunda pontinha, essa coisa foi realizada, né, assim, o Tiago realmente colocou a mão lá, é, assim, primorosa, para fazer esse processo, esse processo, ele está sendo aprimorado a cada dia, a gente tem trabalhado bastante, é, para fazer isso, e fazer uma coisa, é, em escala, mas aí isso funcionou de uma maneira incrível, né, essas antenas, aí a primeira coisa que nos assustou, né, foi que elas eram antenas de monopolo, tá, os modos, eles não são de lambda sobre 2, eles são de 4 de, de, tá, é, isso foi medido lá no, com o Ius também, é, e essas antenas de monopolo, na verdade elas existem, é que antena de monopolo é uma coisa muito esquisita de se dizer, mas é porque essas antenas estão presas, né, elas estão aterradas, né, no, como existe o platô, né, esse platôzão aqui, né, e o ouro todo que está em volta, né, isso gera, né, um aterramento da antena, né, e aí ela é uma antena de monopolo, porque ela é um polo, e o outro polo, ele é exatamente a imagem da carga, né, no, no, no corpo metálico, né, isso, esse conceito de antena de monopolo já existia, e o fato é que essa antena funcionou, muito bem, assim, de uma maneira surpreendente, né, a gente conseguia, e aí foi feito todo um trabalho de, do tuning, né, do comprimento com, com o comprimento de onda, e aí os efeitos de aumento eram muito grandes, né, e isso então gerou, é, a fabricação dessas antenas, que aí começou, então, a coisa ficar muito, muito avançada, em termos de, de eficiência, tá, em termos de eficiência. Muito bem, e aí, mostrando aqui, né, o que a gente conseguia antes, né, isso aqui é, é, diminuindo a distância, né, entre a ponta e a amostra, a gente conseguia aumentos aqui, da ordem de dois, isso aqui é, é, é o aumento do sinal, né, à medida que a gente aproximava a ponta da amostra, uma coisa que a gente conseguia, aumenta aqui de duas vezes, né, era muito bom, que são, eram resultados que a gente tinha, a gente começou a conseguir dez vezes, aí hoje em dia, assim, nós já vimos coisas do tipo, assim, 60 vezes, é, tem um recorde, de 200 vezes, então, assim, e é a coisa muito reprodutível, né, tem uma questão importante, que em paralelo, né, a gente foi trabalhando, que foi na questão teórica, do espalhamento rama, né, que é um processo, é, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, não, mas eu vou, a questão é a seguinte, nós temos o campo incidente, o campo espalhado, né, em geral, é, não se, trabalha com efeitos de interferência no espalhamento rama, tá, porque, é, você tem, é, os campos, eles, assim, bom, primeiro que, no início de tudo, foi feito com moléculas, né, e gases, né, leitos e gases, né, onde você não tinha correlação realmente, então, assim, tudo que é feito, é, em termos de, de espalhamento rama, né, no domínio espacial, sempre foi, foi considerado como, não, não tendo correlação, né, os, os, os dipolos rama, sempre não tendo correlação, né, e aí a gente chega nessa fórmula, que é o que se, você acha aí, no cardona, é, coisa convencional, mas a gente começou a ver o seguinte, em campo próximo, né, você começa a ter questões importantes de interferência, né, a gente tem que entender, né, qual que é a distância entre os, os dipolos rama, né, e como que isso interfere, quando você está em campo próximo, né, isso envolve, né, a questão da teoria mais recente, de coerência, né, onde você tem, sim correlações menores que lâmbida, né, quando você tem regime de campo próximo, isso é uma coisa muito importante, para entender várias coisas no espalhamento rama, é, 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 é uma história bem longa, né, mas, explica muito bem que a gente vê aumentos distintos, né, quando você aproxima, né, essas coisas de aproximação, quando você aproxima a ponta, né, de, de, de uma amostra, né, você vê aumentos distintos para a amostra, de modos distintos, tá, por exemplo, no grafeno, aquela banda 2D, que é totalmente simétrica, é diferente da banda G, e isso é devido à simetria dos modos, e basicamente, alguns modos que são os totalmente simétricos, geram interferência construtiva, lá na ponta, dos campos espalhados ao redor, e, alguns outros modos, geram interferência destrutiva, tá, isso vai depender da simetria do modo, tá, é, então, você tem esses efeitos de interferência, que é coerência, na verdade, no espalhamento ramo, que é uma coisa que nunca foi, tinha sido cogitada, mas que quando a gente chega em campo próximo, é uma coisa importante, é, então, tem muita física envolvida nessa, nessa coisa, é, isso, isso, é, foi, foi também uma, uma parte importante do entendimento dessas, dessa, do espalhamento. eu vou entrar agora, a questão das antenas, a gente, ouveu bastante, é, a parte, como eu disse, de construção, né, hoje em dia, já tem até um, processo já automatizado, né, praticamente, totalmente automatizado, para você, fabricar essas antenas, tá, e essa tecnologia, está protegida, já no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na, em vias de proteção na Europa, e no Japão. É, bom, aí eu vou entrar agora, na parte, é, mais final aqui, que é a parte exatamente, desse trabalho, que foi publicado recentemente, né, que, que, chamou muita atenção, é, é, que é essa parte das, das folhas, né, de leias giradas, né, isso aqui são as figuras, de moiré, quando você põe, né, duas, os padrões de moiré, né, quando você coloca duas, superfícies, né, duas figuras periódicas, uma sobre a outra, e gira, né, você gera, né, essas super redes, né, com, é, um, um, um padrão, né, com um padrão, uma distância característica aqui, né, que depende do ângulo, de giro, tá, é, qual eu mostro aqui bem, né, ou, a gente pode mostrar aqui também, né, se você pega aqui duas folhas de grafeno, uma azul e uma vermelha aqui, for girando a 5, 10, é, 15, 20, 25, aí você chega no mínimo, né, depois essa coisa vai aumentando de novo, a gente vê que, num ângulo bem pequenininho, o padrão é grande, né, e aí, esse, 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 depois a distância vai diminuindo, e aí, depois vai aumentando de novo, então, existe uma periodicidade aqui de 30 graus, né, por causa dessa rede específica hexagonal, e aí, é o seguinte, esses, esses padrões de uma rede foram muito estudados, aí já, é, sempre o pessoal que faz STM, sempre vê, né, no grafite, por exemplo, que é um padrão, um material padrão para se fazer STM, né, desde sempre, porque a clivagem faz ali, imediatamente, uma superfície muito limpa, né, e todo mundo, quem já fez STM, já viu, né, os padrões de monarrelha no grafite, e quando a gente tem aí, ângulos aí, entre 3 e 30 graus, aí, a gente tem presença de singularidade, de Van Roo, na estrutura eletrônica, que foi também muito explorada, inclusive, por espectroscopia rama, né, nós trabalhamos bastante nisso aí, há uns anos atrás, é, que você tem, então, esses pontos de cela, né, na estrutura eletrônica, e aí, você gera essas singularidades Van Roo, bem parecido lá com, assim, depende do ângulo, né, a distância entre, a energia, né, entre as singularidades, depende do ângulo, né, isso aqui, na verdade, é como se fosse, é o ponto K de uma, de um, de um grafeno, com o ponto K do outro, né, e aí você gera essa, os cones, né, geram essa estrutura de cela aqui, e você tem essa singularidade de Van Roo, que é exatamente, esses pontos de máximo e mínimo aqui, né, de inflexão, e aí isso aqui depende do ângulo de giro, né, e aí é muito interessante também, porque você gera propriedades óticas, né, absorção muito forte entre essas singularidades, e isso depende do ângulo, né, então, eu, eu até acho que isso ainda vai voltar à tona, né, em questão de propriedades óticas, é, no futuro próximo, isso está um pouco em stand-by aí pela comunidade, foi muito legal no início, tudo teve muita atenção, depois a coisa está um pouco em stand-by, mas eu acho que isso ainda vai voltar muito forte, essa questão da singularidade de Van Roo, nesse material. Bom, é, aí teve, né, esse trabalho de 2018, né, da supercondutividade não convencional, né, quando você tem um certo ângulo mágico, a tona mediu, é, é a supercondutividade muito próximo, né, do, assim, pela, pela densidade de portadores muito baixa que é, né, até, é uma, é uma temperatura até bastante alta para a supercondutividade, que eles, que eles, é, observaram, e é nesse, nesse intervalo aí entre 1 e 1.15 graus, né, que, que a turma começou a observar esses efeitos de supercondutividade, que eles chamaram esse ângulo de ângulo mágico. Abaixo disso, que é onde a gente trabalhou, é onde se tem, é, um efeito que, de reconstrução, tá, que é para ângulos, assim, menores que 1, né, como o ângulo de giro, ele fica bem, bem pequeno mesmo, acaba que a rede, ela, ela se reconstrói, dessa forma aqui, aqui a gente tem os átomos A, é, que a gente chama de A e átomo B, né, do de cima, aqui, por exemplo, o vermelho é o de cima e o azul é o de baixo, é, é, e aí, nesse ângulo de giro muito pequeno, você gera essas regiões onde você tem o A e o AB, né, essas formas, assim, aqui é um átomo A sobre um átomo A, aqui é um átomo A sobre um átomo B, né, que é basicamente, é, muito similar à rede do grafeno, né, aí você gera esses triângulos que são bem similares ao que, ao que seria o grafeno B-Layer, tá, você gera essas regiões de deformação aqui, muito bem definidas, que nós chamamos, que são chamados sólitos de deformação, e tem essas regiões aqui, que são regiões, assim, que o pessoal chama de, é uma espécie de um defeito topológico, tá, uma deformação topológica aí. A turma por microscopia STM já enxergava, né, essas reconstruções, é, aí, teve toda uma coisa de preparação de amostras, onde um esquema parecido com aqueles das pirâmides, né, de fabricação, é, foi fabricado, é, para fazer as estampas, tá, para fazer as amostras, é, fabricar e fazer um grafeno sobre o outro, com um certo ângulo, tá, os detalhes estão aqui, não, é, aí, a, existe a parte de caracterização por SPM, tá, que foi feita numa técnica também de escâmbio micro-ondas, é, onde a gente viu, né, essas, essas, essas reconstruções, né, muito bem, é, feitas, assim, no, no, em ângulos bem baixos, né, dessas amostras, e aí, a caracterização por rama, é, por terras, né, aqui tem efeitos de strain, tá, no, no caso aqui do, 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 da espectroscopia rama, você tem, é, é, resumindo aqui, tá, é, tem essa linha vermelha aqui, a gente tem duas bandas aqui, a banda 2D e a banda G, tá, é, a relação de frequência entre elas, dá trajetórias de pura deformação, né, de strain, ou pura, ou puro doping, tá, no, no, no grafeno, é, essa, essa, essa parte aqui, de, quando a gente faz o micro-rama das amostras, a gente não vê muita coisa, né, a gente, basicamente aqui, o que, esse bolinho aqui fala que não tem é nada, tá, e aí, bom, eu vou, eu não vou entrar muito em detalhe nessa, nessa, nessa coisa, não, mas a informação que eu dei aqui já tá, já tá bem, é, focada, que a gente tem uma trajetória de, de deformação e uma de doping, né, muito bem, e a gente começou a ver o seguinte, quando a gente pega essas mesmas regiões e faz com o nano, o TERS, né, aí a gente começa a ver que, você consegue ver regiões locais de strain, né, onde a gente tinha já indício, né, por, por Scanning Pro, que você teria essas reconstruções lá, e aí você vê regiões de strain, realmente acontecendo, né, e a gente vê que em outras regiões, onde você não tem essa, essa, esses padrões, né, de reconstrução, então, você, realmente, não tem nada, né, a parte é branca, e aqui, esse trabalho é interessante, que ele mostra, né, realmente como, como essas coisas acontecem localmente, como que você, quando você faz um micro-rama, né, o que você vê é realmente uma média. No caso aqui do trabalho em si, que, que foi publicado lá na Nature, né, o que nós observamos foi exatamente, imaginamento, né, desses padrões de morrer, tá, observando diferentes, é, sinais, tá, que, é, a gente tem o espectro grafim de novo, vou só lembrar aqui, que aqui é a banda G, e aqui é a banda 2D, tá, e aqui nessa imagem, por exemplo, o que a gente tem é a intensidade da banda 2D, né, onde a gente vê que ela fica mais intensa aqui, né, nos pontos de defeito topológico e, nas regiões de strain, e essa imagem, ela é muito interessante, porque, assim, é, que nós temos conhecimento, é a primeira vez que se fez imagem ótica, né, direta, observação direta, de uma estrutura cristalina, né, ainda que não seja em escala atômica, porque aqui é o padrão de Moiré, mas, é, é uma observação direta, que eu entendo, ótica, feita pela primeira vez, de uma estrutura cristalina, né, e aqui é a largura dessa banda, né, que a gente vê que ela vai variando, é, a medida que se move, né, aqui no, em direções diferentes, né, por exemplo, aqui no, no, nessa posição, é, um aqui, ela atinge uma largura bem grande aqui, onde, exatamente onde você pega no defeito topológico, e aí, à medida que você vai distanciando aqui na, na região, né, de, de AB ou BA, ela se torna, mais, é, fina, depois você passa pela região de strain aqui, de deformação de strain, ela fica mais larga também, e por aí vai, é, e isso dá, é, informações sobre fônus localizados, estados localizados de fônus, né, que é uma coisa também bem diferente, isso aqui é a estrutura, é, vibracional do grafeno, né, calculada, o vermelho, né, para o grafeno, o bilhamento AB, o bilhamento AB, e isso aqui é o, é o, é o zone folding, né, desdobrado, né, do grafeno com, com o ângulo aí, de, é, um grau, né, um pouco menor que um grau, é, onde a gente tem essa estrutura, que você tem esse, realmente, esse alargamento, né, da energia de vibração, e o que a gente vê, exatamente, naqueles pontos de, do AA, né, a gente vê um, um ombrinho aqui para baixo, que é exatamente, essa parte aqui, tá, é, e a gente vê, na parte do, do strain, é, de deformação, a gente vê, esse ombrinho para cima, tá, essa coisa, é, é exatamente, e, na parte que é o AB, né, a gente vê, essa frequência bem definida aqui, tá, que é onde a gente, é, realmente mede, é, aqui, é a largura da banda G, e aí a gente mede, exatamente, essa, essa região, escura, é, é desse pico bem, bem definido, essa parte, onde é previsto, exatamente, esse, esses modos de mais baixa frequência, é onde a gente vê a parte A, né, os, os defeitos topológicos, e a parte onde tem esse ombrinho para cima, que é onde, exatamente, onde a gente viu, defeitos aqui, é, é, dos, dos, do, do, do strain, é, de linha aqui, né, o solton de strain, tá, isso, então, bate muito bem com a teoria, né, onde os pontos claros aqui, são esses modos de mais baixa, é, intensidade, é a localização desses modos de mais baixa frequência, tá, e aqui, seriam, é, a localização dos modos de mais alta frequência, né, que, que confirma bem essa teoria. Tem também a questão da banda 2D, que, que no espalhamento, é, a forma dela depende muito do número de camadas que você tem, no espalhamento rama convencional, né, na parte, né, de, de empilhamento AB, a gente viu exatamente o que se espera para o bilayer, né, que é isso aqui, e nas partes de empilhamento AA, ou do solton lá, de, de deformação, né, a gente já enxergou, né, um formato diferente, completamente diferente, que está relacionado, é, o formato dessa banda não depende só do espectro vibracional, mas também muito da parte eletrônica, né, isso está relacionado com a localização de estados eletrônicos também, lá no grafeno, que foi calculado lá pelo pessoal, é, lá do, 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 chalier, é, então tem, assim, essa questão dos estados eletrônicos, é, localizados também, muito forte aqui, é, eu não vou entrar muito em detalhe no, na questão do, do, da localização, eu posso responder aqui, muitos, acho que o tempo já está indo, mas é, tem uma coisa muito importante, quando a gente mediu com diferentes ângulos, né, e aqui já é até, um micro rama, a gente viu que a largura da banda G, ela é máxima, no que, naquela região, é, é, que é o ângulo mágico mesmo, né, que dá uma certa indicação, uma certa indicação que existe um acoplamento eletrofono muito forte, é, que é o que aumentaria, né, essa, essa, a largura dessa banda, tá, tem uma indicação de acoplamento eletrofono muito forte aqui, né, nessa região, que é a região exatamente de ângulo mágico, onde se observa, né, a supercondutividade, e isso pode, né, de alguma maneira, auxiliar aí o entendimento desse efeito, tá, então, assim, esse foi, é um resumo aí do trabalho, e, que ficou, assim, bem legal, né, na capa lá, com a pontinha, né, que, é bem, bem bacana mesmo. esses aspectos técnicos, né, eu até me lembro quando eu visitei a Unicamp, e eu conversei bastante com o Daniel, o Daniel, o Gart, ele, ele acompanhou muita gente aqui, ele deve se lembrar, né, de toda a luta, que é esse equipamento que foi, né, em 2008, a gente começou a construir, tudo homemade aqui, a gente construía a cabeça, né, de escaneamento, é, é, a parte toda montada, né, espectrômetro, controladora importada, na verdade, e essa coisa, é, isso é como o, o que a gente tem no laboratório hoje, né, e até essas medidas também foram feitas, é, dessa forma, mas o que a gente tem no laboratório hoje é bem assim, né, assim, tem o espectrômetro, tem o microscópio invertido, tem a cabeça, né, que a gente mesmo constrói, é, e, é muito legal porque, assim, nós temos os egressos aqui do laboratório, o Tiago foi meu estudante, o Cassiano, a gente, o Ado foi orientador, eu co-orientei na engenharia elétrica, o Hudson foi orientando do Ado na engenharia elétrica, eles participaram de todo esse desenvolvimento, e eles criaram, né, essa startup, a FABNS, e hoje em dia já está, né, com, fazendo, em parceria lá com a Embrapia, do Senai Simatec, Codenji, a Embrapia aqui do DCC, da UFMG, nós já temos um protótipo, né, pronto, né, comercial, já, já, em fase já de, de venda, até, praticamente, em venda, com o software, é, todo desenvolvido aqui, no DCC, para a turma, é, controladora, também, tudo feito, é, em colaboração com o Senai, então, assim, isso é muito legal ver que esse equipamento, ele, ele, ele deve estar aí na, na praça aí, daqui a pouquinho, um equipamento brasileiro, né, com a tecnologia nossa protegida, aí, que é muito importante a questão da ponta, né, o pulo do gato, então, assim, tem toda essa parte de, desse P&D aí, contínuo, né, com muitas parcerias, muito, muito, é, apoio também, de muitas partes, né, terminar aqui, agradecendo os parceiros, é, são muitos, as pessoas aí do TES, né, o Omar, lá do DCC, é, turma do Inmetro, importante, é, é, tem um equipamento desse, montado no Inmetro, né, é, a turma aqui do laboratório, o Ado, o Cassiano, o Hudson, é, também a turma, né, assim, que participou desse trabalho específico aí, que eu acabei de mostrar, da Nature, né, tem gente, é, claro que muitas mãos, né, para fazer os teóricos, colaboradores, pessoal do experimento, e é isso, vou terminar aqui, agradecendo com, uma imagem bacana lá, que o Thiago e o Braulio fizeram lá no Inmetro, de, de, o Mava Mundi lá, com, com, efeitos também no Grafeno, a gente mediu o TERS, né, e o grupo do FMG, esse tipo de... muito obrigado, muito obrigado, Luiz, um bloco bastante bacana, interessante, bom, pessoal, está aberto para perguntas, vocês podem utilizar, ou aquele sistema de levantar a mão, do Zoom, ou colocar a pergunta no chat, fiquem à vontade, para, para começar as perguntas, eu deixei, só para, eu deixei assim, eu coloquei o foco assim, bem nos princípios básicos, né, da técnica, essa parte mais final aqui do trabalho, ficou um pouco corrida, se alguém quiser, uma explicação mais detalhada, a gente pode discutir agora, alguma pergunta, algum comentário? começar então, você pode explicar de novo, aquele detalhe que você pôs, ah, só um minuto, Oi, Albert, pode abrir o seu microfone, e perguntar então, já que você não encontrou o sistema. Alô, está funcionando? Oi, Daniel, pode falar. Oi, boa tarde, Luiz, Oi, Daniel. Eu estou muito feliz, de ver que, eu me lembro, quando você passou aqui, faz uns, quanto foi? 6, 7 anos, chorando hospitanga, você se lembra? Aham, lembro. Lembro como se fosse ontem. Bom, mas agora tem pitanga de ouro. Então, eu queria felicitar-lo pela resistência, tá? E eu queria perguntar sobre essa ponta, ou seja, a ponta parece que é a alma do negócio. Eu não conheço muito com esse nome, antena multipolar, porque, no fim, é dipolo ressonante com o sustrato, mas tudo bem, cada óptico chama como quer. Agora, um dos segredos do raman de nanotubos era o raman ressonante, tá? Vocês mudando a pirâmidecinha da ponta, vocês podem mudar a energia do plasma de superfície, porque é o acoplamento entre a ponta e o sustrato. Ou seja, vocês estão... E outra coisa é como fiz o Tiago, que a primeira vez cortou a ponta, vocês não podem estruturar o platô para mudar a simetria simultânea do plasma da ponta, para justamente explorar esses efeitos de ressonância, mudando, ou seja, uma simetria simultânea do plasma de superfície da ponta. Sim, isso. Deixa eu tentar... Bom, primeiro de tudo, Daniel, muito obrigado pelo apoio que você sempre nos deu aqui. Aquela conversa que nós tivemos daquela vez, eu me lembro realmente como se fosse ontem, foi bem marcante, porque fazer instrumentação, a gente sabe que tem que ter paciência e perseverança e é muito bom quando a gente encontra alguém assim como você que tem muita experiência e que vai e fala assim, não, é esse mesmo caminho, tá certo, que te apoia e fala que o caminho é esse mesmo e eu não esqueço de jeito, de forma nenhuma e agradeço muito por aquele... por todos os conselhos e as conversas que nós tivemos. A questão da ponta é o fato é assim, assim, o que importa ali realmente, né, no caso dessa nanopirâmide é que o comprimento dela, né, tem que estar casado com o comprimento de onda da luz que a gente usa, né, então assim, se a gente vai fazer espectroscopia com um certo comprimento de onda, o tamazinho da ponta ali ele tem que estar tunado, né, naquele comprimento de onda. É realmente o pulo do gato, né, o fato dessa ponta dar tanto sinal, né, e é realmente não tem precedente, o fato dela dar tanto sinal está relacionado a ela estar ligada a esse platô, né, a ela estar ligada ao corpo de tudo e aí quando a sua pergunta, a questão assim, a gente pode mudar o comprimento da ponta para aquilo casar com um certo comprimento de onda que é a ressonância que gera o espalhamento rama de um nanotubo específico, sim, né, então assim, hoje em dia a gente já tem mapeado assim, qual que é o perfil de ressonância, né, qual que é o comprimento que a gente chama do comprimento de onda efetivo, né, que é o que a ponta enxerga aí o que você está usando, né, do espaço livre, então sim, é possível a gente fazer esse tune e a gente tem uma reta lá, uma relação que a gente sabe qual que é entre o comprimento que tem que ser a ponta e o que você quer tunar, no caso o material que você quer estudar ou o laser que você quer utilizar e tal. A questão do FIB, né, a primeira ideia do corte, utilizando o FIB, ela funcionou muito bem, assim, ela não tem problema nenhum, ela só foi abandonada momentaneamente porque é uma coisa que dá um certo trabalho, né, tem que ter muita habilidade ali para fazer aquele corte e também evitar de encher a ponta de íon ali que vai fazer um dumping ali nos plasmos, mas essa ideia de modificar a estrutura da ponta de pirâmide, né, para também a gente começar a explorar novos modos de plasma e outras propriedades óticas que isso pode aparecer, eu, a gente ainda não fez, mas eu entendo que à medida que a turma começar a entender melhor o mecanismo que essa ponta funciona e começar a enxergar, né, as modificações que a gente pode fazer localmente ali para talvez melhorar ou mudar um pouco a polarização ou alguns aspectos, isso vai aparecer, né, porque fazer modificações de estrutura plasmônica para colocar, né, os campos ali do jeito que a gente quer é uma coisa que é muito forte, né, em plasmônica, então eu, para te falar a verdade, nós ainda estamos tirando, né, as pitangas que a gente já tem, né, mas isso eu acho que em breve essa coisa a gente vai começar a explorar e outras pessoas também. Bom, se não tem uma, depois eu faço outra pergunta. Tá, Joel, obrigado. Orlando? Boa tarde, professor, desculpa não estar presente no início, eu sou contador da fase da ação, mas eu tive um um percácio no início, eu achei muito interessante o seminário, muito bem apresentado, gostei bastante, eu não sou da área, achei interessante, aí tem mais uma pergunta, que é uma pergunta de um teórico, que a coisa é assim, quando eu estou fazendo essa questão de botar essa ponta perto da superfície, não tem efeito, o efeito da força de casimia de atração, não pode afetar a tua medida, ou a distância é muito grande comparado, e daí o efeito de casimia não são importantes? não, olha, essa é uma pergunta muito boa, tá, essa é uma excelente pergunta, a resposta é não sei, mas nós já, nós já, assim, tem vários experimentos, como é que fala, que a gente gostaria de fazer para tentar entender isso, e a gente acha que sim, que deve ter feito casimir envolvido, e que a gente gostaria muito de explorar, tá, que deve causar algumas deformações locais ali, e a resposta é não sei, essa é uma pergunta muito boa, e o que eu diria é que eu acho que sim, e se você tiver qualquer ideia que a gente possa experimentalmente tentar avaliar se isso estaria ou não, nós somos totalmente abertos à discussão, tá, mas é muito provavelmente sim, mas é uma pergunta muito boa, ok, muito obrigado, que eu saiba, isso nunca foi medido ainda não, tá, mas a gente acha que sim, ok, tá, obrigado, obrigado a você, Orlando, tem uma pergunta no chat, você, você consegue ler ou que eu leio? Posso ler qualquer coisa? Qual é a faixa de energia do fecho, é isso, né? Isso, do Rafael Maio, ah, sim, é, olha só, qual é a faixa da energia do fecho-incidente, e se vocês pretendem fazer contas para outras energias, como o FAA, é, sim, é, olha só, hoje em dia, o que nós utilizamos é o, o, nesse equipamento que a gente, tudo que eu mostrei aqui, é 1.96EV, que é o L-Neone, né, o laser L-Neone, o que que a gente usa ele hoje em dia? Porque nós trabalhamos com ouro, né, o ouro, ele tem uma ressonância boa, ele tem uma resposta boa, é, no vermelho, né, nessa região do vermelho, quando a gente vai andando por visível, você perde a eficiência e ganha um background de luminescência muito grande por causa lá da transição lá dele, então assim, a gente é forçado a trabalhar no vermelho, quando eu estava no meu pós-doc, por exemplo, eu trabalhei no infravermelho próximo, que aí fica muito bom, realmente, e se a gente for mais para o infravermelho com ouro, sim, isso é totalmente possível de funcionar, é só aumentar, né, no caso dele, é só aumentar o comprimento da ponta, da pontinha lá, que a gente vai turnar com o IR, a gente pode trabalhar nisso, então assim, a resposta é sim, a ideia é mudar, né, esse comprimento de onda, a medida de acordo com a necessidade, né, de quem quer medir, tá, pois é, aí, aí tem a questão, se você vai conseguir fazer o efeito do plágio localizado, você tem que pegar, nessa faixa, a gente não vai conseguir, mas, você pode tentar outros materiais, né, então assim, o caminho que a gente está indo agora, é, por exemplo, para ir para o visível, é mais, que a gente está mais interessado no caso do ramo aqui, para o visível, é tentar ligas, né, que aí tentar empurrar, a ressonância mais para a faixa do visível, para o verde, ou a gente pode tentar outros materiais, né, que não seja o ouro, né, para tentar na faixa mais do infravermelho, né, mas então a tendência é, é, é mudar não só o comprimento, né, porque aí no IR distante não vai dar mais, mas aí a gente pode tentar outro tipo de, de metal, né, ou fazer alguma liga, um tipo de liga que, que aí dá para fazer também, né, mas agora o nosso foco está sendo mais para ir para o outro lado, é ir mais para o visível, é ir mais para a faixa do verde, para a azul. Ok, o Daniel tem mais uma pergunta, Daniel? Ô Luiz, sim, ô Luiz, em óptica, quando a gente fala de resolução lateral, tem a resolução vertical, tá, você, normalmente, uma lambda sobre a outra, mas menos lambda, tá, então, na tua microscopia, a resolução vertical vai te dar distância ótima para a amostra, o máximo desse lóbulo do pico do plasmão, tá, qual é essa distância, mais ou menos, nos nanômetros? É, essa também é uma boa pergunta, Daniel, porque, assim, nós trabalhamos com esse esquema do chia, né, do cisalhamento, né, da microscopia de força atômica por cisalhamento, né, que o nosso sistema de feedback é a vibração ali do diapasão, a ponta tá na ponta de um diapasão e aí a gente trabalha. Nesse esquema, né, a gente trabalha bem distante, né, relativamente muito distante da superfície, né, a estimativa nossa é que seja em torno de 5 nanômetros de distância que a gente tá da superfície, tá, é, essa resolução, essa resolução que a gente tem, quando a gente sai aproximadamente 15 nanômetros da superfície, a gente já, o campo já evanesceu bastante, tá, então assim, a 15 nanômetros a gente, 20 nanômetros, 30, 30 já sumiu, tá, a gente já não enxerga mais nada. E a gente trabalha muito, né, com o nosso setpoint, ali é mais ou menos 5 nanômetros. Se a gente aproximar mais, né, o sinal cresce muito, né, aí ele começa a crescer realmente exponencialmente, ele cresce bastante, tá, só que a gente não trabalha muito nessa, nessa, nessa região de muita proximidade, porque a ponta sendo de ouro, né, qualquer coisa que ela tocar acabou, não tem mais, não tem mais o nosso, o nosso sinal ali não existe mais. Mas então assim, na questão do campo evanescente, eu diria que é, a faixa que a gente trabalha, que a gente pode trabalhar, é de aproximadamente ali, no máximo, a 5 nanômetros a gente consegue isso que a gente vê aqui, né, mas assim, a partir de 10 nanômetros, 15 nanômetros, o sinal já, já foi. Já, já perdeu muito. A tendência é a gente conseguir fazer pontas, né, se a gente conseguir fazer pontas mais robustas, né, com ligas, né, que melhorem a propriedade mecânica da ponta e chegar e aproximar mais, né, e conseguir, conseguir resoluções melhores, e aumentar o sinal, porque aí a partir de 5 nanômetros, se você aproxima realmente, a coisa fica bem intensa, tá, mas eu diria que assim, 20 nanômetros seria o nosso espaço de trabalho máximo. Tá bom, obrigado e saludo as pessoas de Belo Horizonte. Tchau. Muito obrigado, um abraço. Tem mais uma pergunta no chat, do Zagonel. É, o Zagonel. Desculpa, a gente também não encontrei o negocinho de levantar a mão. Pode perguntar, vai em frente, então, Luiz. Então, obrigado, Luiz, pela apresentação, é um trabalho realmente fantástico, vocês estão de parabéns, né, você e o grupo, é um trabalho que vai crescendo exponencialmente, né, acho que trabalho com instrumentação tem um pouco essa característica, mas, super parabéns mesmo. e a minha pergunta é sobre um aspecto que acho que você não focou muito, né, mas eu acho que é bem relevante para as pessoas se darem conta, né, que num microscópio um FM, né, ou qualquer SPM, não tem muito espaço no entorno da ponta para você colocar uma lente objetiva grande, né, e poder focalizar o melhor que você queira, com NA alto a tua luz na região da ponta e ao mesmo tempo para você coletar o espalhamento do Raman de volta, né, então acho que são dois aspectos críticos, né, focalizar bem e ter uma grande capacidade de coleção, né, do outro lado, então, se você puder comentar um pouco isso. Sim. Obrigado mais uma vez. José Manuel, muito obrigado, prazer em falar com você. Obrigado pela pergunta também, que ela é importante, é, é, o esquema que a gente usa é o que, assim, geometricamente, né, é o que melhor, é o mais eficiente possível, que é basicamente isso aqui, nós temos um microscópio invertido, nosso microscópio é invertido, a gente ilumina por baixo, tá, a amostra, ela fica, é, é uma couve-sleep de vidro, tá, e a gente ilumina com o objetivo de alta abertura numérica, um objetivo de 60 vezes, de 1.4 de abertura numérica, e a gente usa um modo de polarização radial, tá, que dá um lóbulo Z, um foco muito forte, né, uma polarização aqui vertical muito forte, né, que excita a ponta nessa direção que eu tô chamando aqui no meu desenho aqui de direção Z, né, então ele vem, a gente vem com o modo radial, e a gente excita a ponta acoplada com esse modo em, na polarização em Z, realmente, que é muito eficiente, é, e, qual que é o problema disso aqui? Isso aqui é o seguinte, igual você disse, existem, realmente, equipamentos terres, é, que iluminam pelo lado, né, ou coletam pelo mesmo lado, aí a objetiva fica aqui de lado, né, ou coletam pelo mesmo lado, ou colocam uma objetiva coletora de outro lado, né, e aí, esses, são, a vantagem é que você não precisa ter a nossa maior desvantagem, que é, claro que o substrato tem que ser transparente, né, então o nosso substrato, ele tem que ser transparente, tem que ser uma cor e ela tem que ser transparente, para que você ilumine por baixo, tenha o efeito rama aqui, né, e a coleção também é por baixo pela mesma objetiva, então, o que que a gente está fazendo aqui? A gente está polarizando, como a gente usa o modo radial, que tem um lóbulo aqui em Z muito forte, a gente está polarizando da melhor maneira possível, né, e coletando também da melhor maneira possível, é uma escolha, né, é isso aqui, é exatamente isso aqui, é uma escolha que a gente faz, de maximizar a maneira que pode ser feita, essa coisa, agora, existe uma limitação seríssima, né, na nossa técnica, né, que é o fato do substrato ter que ser transparente, e esse é o preço que a gente paga, tá, então, assim, a geometria é essa aqui, que eu estou mostrando, se você quiser mais algum detalhe, eu posso explicar, mas a geometria é essa, e o preço altíssimo que a gente paga, é esse fato do substrato ter que ser transparente. Respondi? Sim, fico muito grato, né, realmente, eu acho que é uma escolha, né, mas é uma escolha altamente boa, né, porque você consegue fazer coisas muito, muito legais, e acho que, em AFM, tipicamente, o substrato, é, é, um isolante, né, então, por que não um vidro, né, acho que não é, que você perde muito ao fazê-lo, né, bem, ao contrário, você está ganhando bastante, e, interessante, né, que com essa forma de polarizar, você, tem ele não só focalizado, né, mas com o campo elétrico exatamente na direção que você precisa, para que a ponta opere melhor, né, acho que é uma combinação bem inteligente, então, né, porque vindo de lado, talvez seja quase que impossível ter a polarização na direção correta, né. Sim, é, assim, em termos de, de, engenharia aqui de campo, né, é, é realmente, escolha, a escolha é, é melhor possível. Agora, tem jeito de fazer o STM também, tá, nós já fizemos, é, a gente usou, a corvislip coberta com hito, e a gente conseguiu fazer STM já, mas é, é mais, é mais complicado, do que o IFM, por vários motivos, mas é possível também, você faz uma camadinha de hito ali, e a gente consegue, é, fazer o bias ali no, no substrato. Beleza. Obrigado, Luiz, e boa sorte aí nos próximos trabalhos, a gente tá louco pra, pra ver o que vai sair, o que, que está por vir aí. Beleza, obrigado, abraço, tchau, mais algum comentário, pessoal, mais alguma pergunta, então, ok, acho que a gente pode encerrar por aqui, Luiz, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, o coloque foi muito bacana, obrigado por ter colaborado, e é isso, pessoal, a gente se vê entrando aqui algumas, semana que vem já tem um outro coloque, né, da série de sistemas fortemente correlacionados, no período da manhã, e em breve a gente volta, tá bom? Então é isso, até mais, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Obrigado, Luiz. E aí Tchau E aí E aí E aí Tchau